O estado do Amazonas entrou na fase roxa ao bater recorde de internações pelo coronavírus. Dois hospitais em Manaus montaram tendas externas para triagem de pacientes. A pressão por leitos nas UTIs pelo Brasil também cresce. Vamos aos números atualizados da pandemia. Neste momento, a média de casos está em queda de 30%, com mais de 7,812 mil infectados no país. A média de mortes está perto da estabilidade, menos 7%. São quase 198 mil vítimas no total, com 723 por dia. Em cinco estados, a média cresce. Amazonas, Pará, Roraima, Tocantins e Sergipe. Em São Paulo, são mais de 1,486 mil casos, com 62% das UTIs ocupadas no estado na Grande São Paulo. Minas Gerais vem a seguir, com 556 mil infectados e ocupação maior das UTIs para a Covid-19. 68% no estado e 83% em Belo Horizonte. Santa Catarina ultrapassou a marca de 500 mil registros. A rede pública tem 80% das UTIs ocupadas. A Bahia tem praticamente 500 mil casos, com 72% de ocupação das UTIs. No Rio Grande do Sul, são 460 mil infectados e 77% dos leitos de UTIs ocupados. O Rio de Janeiro tem 443 mil casos e 73% das UTIs ocupadas. Na região centro-oeste, Goiás tem mais casos e a situação mais controlada das UTIs. Já no norte, o maior número de casos está no Pará, com 68% das UTIs ocupadas no estado e 96% na Grande Belém. O número de pacientes em acompanhamento caiu para 649 mil e os recuperados somam quase 7 milhões, segundo o Ministério da Saúde.